Qual foi o primeiro nome do Burger King? Em 23 de julho de 1953, Kife Kramer e Matthew Buzz abriram uma lanchonete em Jacksonville, Florida, chamada Insta Burger King. Eles escolheram esse nome devido à grelha especial que usavam, chamada de Insta Boiler, que permitia preparar hambúrgueres de forma rápida. Daí, um Insta de instantâneo. Os primeiros sanduíches e milkshakes no menu eram vendidos por 18 centavos de dólar. No entanto, os fundadores enfrentaram dificuldades financeiras e venderam o negócio após pouco mais de um ano para James McLamore e David Edgerton, que eram franqueados em Miami. Os novos donos mudaram o nome para Burger King e passaram a adotar como data de fundação o 4 de dezembro de 1954. Em 57, James McLamore, um dos proprietários, inventou o sanduíche mais famoso da rede, o Whapple. Ele escolheu esse nome para destacar que era algo muito grande. O Whapple consiste em dois hambúrgueres de carne bovina, tomate, alface, maionese, ketchup, picles e cebola. Naquela época, o sanduíche era vendido por 37 centavos de dólar. Segundo a empresa, cada Whapper tem 40 gramas de gordura e 670 calorias. O primeiro restaurante Burger King internacional foi aberto em Porto Rico, em 1963. Em 1971, ao chegar à Austrália, o grupo americano descobriu que o nome Burger King já estava sendo usado, por um restaurante em Adelaide. O franqueado australiano, então, escolheu o nome Hungry Jack's. Na Inglaterra, em 2000, um restaurante em Rodham foi construído incrivelmente em apenas 24 horas. No Iraque, por causa da guerra, três restaurantes móveis do Burger King foram instalados para atender aos soldados dos Estados Unidos. Em 23 de dezembro de 2004, a primeira loja do Burger King foi aberta no shopping Ibirapuera, em São Paulo, Brasil. O locutor esportivo Galvão Bueno e o piloto Hélio Castro Neves fazem parte do grupo de investidores da empresa no país. Em maio de 2009, uma campanha publicitária veiculada pelo Burger King em inglês, irritou muitos cariocas. O anúncio dizia, abre aspas, Essa frase era parte de uma promoção com um preço de 2,99 libras. O cartaz podia ser visto nas ruas de Londres.